Vamos falar então sobre o magnésio de malato? Já clica no gostei, se inscreve no canal, porque o magnésio tem diversos benefícios para o nosso corpo. Temos algumas pesquisas ali que mostram que ele tem uma redução realmente pequena, mas ajuda, da hipertensão arterial, que ele vai melhorar, por exemplo, cãibra. Então eu tenho muito relato de alunos da consultoria que tinha cãibra e ficava tomando potássio, potássio, potássio e na verdade faltava normalmente água e magnésio. Então a suplementação com magnésio, tomar mais água, costuma resolver muito bem as cãibras. Vê se não é o seu caso. Ele melhora, por exemplo, o funcionamento do sistema nervoso, porque ele aumenta uma parte ali de uma bomba, se não me falha a memória, é uma bomba do NA mais e do K mais que ajuda o neurônio, então melhora a comunicação ali, melhora a tireoide, melhora o funcionamento da insulina, ainda que seja pouco, é verdade. Já fiz um vídeo aqui falando como você melhora mais ainda a insulina, então lembra de procurar sempre se tiver qualquer dúvida, lendo o Twin mais tema. E com certeza ele melhora a saúde do coração, porque ele dá uma inibida na enzima que produz o colesterol, então pode ajudar a controlar, e por causar um pouquinho de vasodilatação melhora o nosso coração, a longevidade dele. Então assim, o magnésio ele é sensacional. O que a gente nunca pode ter como premissa é, ele vai resolver todos os problemas da minha vida. Não, os problemas da sua vida são complexos, são compostos de várias coisas. Então imagina, ele melhora por exemplo a digestão, só que você come coxinha, quer dizer, não tem como. Ah, ele previne o câncer, sim, mas aí você fuma, não tem como, isso daqui é um plus. Leandro, vamos falar de dosagem? Já, já. Bom, a carência do magnésio pode levar a várias coisas, por exemplo, depressão, unha fraca, insônia, porque ele também ajuda no sono, uma fraqueza muscular, câimbras, mas essas coisas que eu falei aqui também podem vir relacionadas a outras. Então o magnésio atua em tudo isso, mas cada setor desse é codependente de outras coisas que eu estou só reforçando o que eu acabei de falar e eu sei, mas é importante, porque às vezes você tem esse sintoma e fala, hum, deve ter carência de magnésio. Não necessariamente. E por que o magnésio de malato ele é tão bem falado? Porque ele é um magnésio que ele é anexado a uma outra estrutura e isso torna a biodisponibilidade dele maior, ou seja, o aproveitamento pelo nosso organismo. Se eu consumir só o magnésio normal, molécula pura, eu vou absorver, mas eu vou absorver menos. Quando eu aplico esse processo e deixo ela de malata, eu consigo ter uma disponibilidade muito maior, usar uma dose menor. Usando uma dose menor, por exemplo, doses grandes de magnésio pode dar diarreia. Então imagina, eu vou usar o magnésio, só que eu tenho diarreia, só que eu preciso disso para atingir um nível legal. Não, aí o que eu faço? Eu uso, por exemplo, o de malato, que vai ter uma absorção melhor. E é por isso que eu vou falar da dosagem um pouco depois, porque se eu falar da dosagem no começo e a pessoa copia aquilo e usa uma outra, pode não ter a mesma eficiência. E eu sei que muitos vieram aqui só pela dosagem. Eu abro caixinha de perguntas, pessoal, no Instagram todo dia. Se quiser me mandar uma dúvida, é arroba leandotwin. E eu sei que o pessoal quer saber assim, funciona e como toma. Só que o vídeo tem que explicar um pouco mais do que isso. Voltando, então a gente pega o magnésio e a gente anexa duas moléculas do ácido málico, por isso que fala de malato. E essa molécula ela é natural, a gente encontra na alimentação para caramba. E esse magnésio ele é mais barato também. E a dosagem indicada para a suplementação é algo próximo, tá? Entre 250 a 500 miligramas por dia. Sendo algumas dosagens, pessoas que tem uma carência maior de 500 a 1000 miligramas por dia, normalmente espalhado durante o dia. Então se eu tenho cápsulas de 300, eu não preciso mandar tudo de uma vez. Eu posso mandar, por exemplo, 300 duas vezes no dia ou três vezes no dia. E essa é a dosagem do magnésio. Aí você diz o seguinte, Leandrão, mas existe o cloreto de magnésio que é um pouco diferente, você dilui ele na água, tem que tomar um copinho. Então assim, eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui para você entender quais são as diferenças do cloreto de magnésio e do magnésio de malato. Dá uma conferidinha.